Uma noite para celebrar a vida, a história e o legado deixado por Vili Zumblick, artista plástico e pintor tubaronense. Assim foi a primeira mostra artística Deon em cores. A exposição aconteceu no colégio nessa semana e apresentou releituras criativas e cheias de talento das obras de Vili, feitas por alunos do 6º e 7º anos. Os estudantes tiveram a oportunidade de aprender mais sobre esse renomado artista, ao mesmo tempo em que mergulharam nas cores e expressões de Vili. Eu achei uma experiência muito legal, porque a gente ia para as aulas, a gente brincava muito, a gente trocava ideias do que fazer, foi uma experiência muito boa mesmo. A gente fez o trabalho, a gente passou a caneta, a gente fez até um texto para ela fazer um livro digital, para botar o QR Code. Começou a repreender como a gente vê tubarão, sabe, ver as obras de outros artistas e também recriá-las. Isso é muito bom, porque a gente está aumentando a nossa cultura. Em vez de ficar na TV, no YouTube, a gente está também fazendo obras. Tive uma sensação muito legal de conhecer as obras do Vili Zumblick, que muitas delas vão entrar para a história mesmo. E a nossa turma escolheu a bandeira do Divino do Colégio de Deon. Eu achei muito legal fazer isso, porque eu adoro pintar telas e tal. Muito legal trabalhar em cima dessas obras. A gente, a nossa turma, gostou bastante da obra que a gente escolheu, porque a gente escolheu uma obra que tem bastante elementos. Eu mesmo adoro desenhar. Eu tenho até um próprio Instagram de desenho. E eu adoro desenhar e tal. E quando eu vi que tinha essa possibilidade de poder fazer uma releitura, eu adorei fazer ela. Foi divertido, porque é o meu primeiro ano no colégio, então acho que foi uma experiência única, tanto para mim, tanto para os meus colegas. E foi muito legal conhecer quadros ainda mais, porque ele homenageou o nosso colégio. Pais, alunos, professores e a comunidade participaram da exposição, que foi para lá de emocionante. Afinal, relembrar as obras de Zumblick pelos olhos dos alunos não tem preço. E eu fiquei deslumbrada em ver essas crianças tendo essa cultura e transmitir da ideia deles o que eles estavam vendo nos quadros do pai. Meu Deus, obrigada por tudo, que Deus abençoe a todos e que continue mostrando as crianças a cultura de tubarão, as pessoas que têm valor e fazem com que a arte cresça. A ideia das releituras surgiu depois de a Fundação Inuversa Sul inaugurar a Galeria Corredores da História de Vila Zumblick e veio da professora de artes do colégio. Ótima oportunidade de apresentar as obras de um artista tão importante, que retrata a história do catarinense, a cultura, o folclore, inclusive as pessoas comuns do dia a dia, do chão de fábrica, o pescador, uma riqueza de detalhes e que eu quis aproveitar a oportunidade para apresentar para os nossos alunos e trabalhar de diferentes formas, em diferentes linguagens da arte, as obras desse artista. E quem passou pela mostra se encantou com as obras, com a singularidade de cada releitura e com as lembranças, coloridas e inesquecíveis, deixadas por Vila Zumblick. É uma homenagem incrível, né? Eu tive o prazer de conhecer o seu Vila, eu era muito amigo do neto dele, então eu o vi trabalhando, inclusive, vendo essa replicação para as crianças que têm oportunidade de brincar com as obras e trazer uma visão nova, eu acho fantástico, o aprendizado que eles têm e que a gente às vezes valoriza tanto a cultura de fora, as culturas dos museus que estão na Europa e a gente esquece do nosso artista. E o seu Vila é muito honrado, uma homenagem dessa a ele. Ele que tem quadro que fala da nossa cultura, do nosso meio, da nossa fauna. Deon está simplesmente de parabéns pela iniciativa, pela integração da fundação com o colégio. A arte não pode ser esquecida. E o nosso grande pintor, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, o nosso carinho, a gente vê as crianças agora se emocionando com a arte, com a pintura.